Levanta a mirada, vai, vai E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar Satisfação, te acabo nesse beat Taco óculos, mas você não é igual o idiotic É isso que acontece e você nunca vai entender Por isso na batalha você vai se contradizer É certo que no frio eu acredito Nas batalhas eu uso a sabedoria de José do Egito Só que eu trago aqui na rima Igual José, eu sofri e hoje eu tô a voltar por cima Mas agora você não entende, você é decadente Porque você chega e não tá na patente Até porque rap é compromisso José foi vendido por 10 pratos e seu rap não vale isso Aí é complicado, olha só Até porque te acabo sem B.O. Porque você agora não é vendido nem de graça Da sua vida hoje o João não vai ser a pior desgraça E eu quero ver a desgraça acontecer Vai que tal na voz, vamo que vamo O que que eu vou falar aqui pra esse cuzão? Foda-se o José, meu assunto é com o João não Pra entender o escrita e essa que é minha função Deixar esse moleque trouxa aqui no chão Cê falou do meu óculos, mano, pode crer Também disse que em algum momento ia me contradizer Mas na realidade o seu verso pra mim é infeliz Já não cê é bom, viu? Me contradiz E vai entender do que eu faço aqui nesse instante Mostrando pra você que você é só um visitante Se achando gigante pra que a bola lá em cima Mas foda-se, eu vou deixar o céu no chão com a rima Ah, não vai dar, não tá não, firmeza, irmão Cê vai cair no chão do mesmo jeito, cuzão Vamos lá Vocês ouviram Primeiro round pra conta Barulho pro Jornão Barulho pro Flaquitão Jornão Flaquitão Vamos pra cima pro Jornão Vai que vai, o Flaquitão terminou o começo e vamo que vamo 1 a 0, vamo Que foda-se, cê fica sangue mesmo, então faz barulho, carai Olha a carinha de mal, que que foi, Jornão Se pau o cérebro dele não raciocinou essa confusão Não é não, cuzão? Então é melhor cê se fundir Porque de frente comigo eu vou te dividir Em quatro partes Enquanto eu faço essa arte Filosofando tipo Descartes Suas ideias zoadas, irmão, então descarte Porque cê não aguenta na corrida com kart Eu tô correndo nessa porra tipo The Flash Enquanto cê vem aqui a guitarra é do flash Eu vou deixar você lá no nível, não desce Então vê porque você não se aquece Tá mexendo a cabecinha, tá rebolando Se pá não tá escutando o que agora eu tô falando É isso mesmo que cê viu o fraque tal te amassando Demorou Direito de resposta, Jornão, do outro lado Levanta a mão então, rapa Uou, 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 uou Na moral, esse é o lembrete Hoje sua cara vai virar meu tapete Ele falou que tá me amassando, é o lembrete Tá me amassando, é verdade, é civilente Então vê porque você não tá me amassando Olha só, irmão, a morte agora eu sou acabado Pra você entender, vagabundo Eu sou visitante, rap não tem dono A casa é de todo mundo É isso que acontece, já tem que entender Por isso que o jornal vai se contradizer Só conversando com o José É comigo, pode passe, é chato, cara de nerd Não quero conversar Então fica na sua, olha só Pra que tá hoje, já era, foda-se Terceiro! 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 Ei, deu terceiro de qualquer jeito, família Vocês viram um pouquinho mais de desgraça só Foi só isso que aconteceu, parou aí pra não ver quem conversa É isso? Pra que tal começa o terceiro round Quem quer que seja violento, sangrento, mão pro alto e grita O seu crânio! Grita! E aí, eu falo de nerd Você nem quer conversar Mas quando tava conversando É comigo que você for pedir ajuda É por isso que nesse instante não vai dar É melhor você sair daqui Sou Judas Tá entendendo tudo? Você se perde na mentira É jura sim, porque pra mim você é só um traíra E agora, irmão, te jogo na piscina Porque comigo cê não aguenta Em questão de rir Falou que eu sou traíra é verdade Isso é batalha Cê quer que eu faça um sinal de amizade? Aí eu tô te dando Só tem que acalmar A tampa que eu não gosto Agora eu vou finalizar Falou que eu sou Judas Idiota Então hoje eu vou fazer você bater as botas É isso que eu sou forte A batalha não tem condição Eu vou bater a bota Mas sua rima não é rara Aquela sua boca sou trouxa Eu vou bater a bota na sua cara E cê vai ver sua derrota Porque cê marca a bota Cusão do que os bota Vai bater a bota na minha cara É suficiente Então bate Porque eu sou a própria esganda do rap É isso que eu sou forte Só tem que me entende Que acaba com o futuro Se mata no presente Ah, triste Melhor cê melhorar sua proposta Cê vai ficar gritando Na minha cara com esse pafo de bosta Vai pra mim só ir pro dente Me escova o dente Vai morrer igualzinho o tiradente Na moral, você não tem talento Meu pafo é de bosta Minha sobrevivência toda tá aqui dentro É o meu sofrimento Que eu vivi na infância Eu grito Isso é sinal Ah, caralho Eita Vocês são malucos E aí, chapa Jogando os bagulho aqui, irmão Tá maluco? Acertando em mim aqui os bagulho? Tá doido? É condição Sei lá